Olha, meus amigos telespectadores, neste momento nós estamos aqui nessa praia realmente bonita, uma praia que a noite aqui é linda, várias pessoas, os turistas, vêm pra casa fazer campeonatos de som, onde principalmente o pessoal de Mossoró tem aqui mais de 50 carros, todos com som em alta potência, que podem arregaçar o som aqui à vontade, que ninguém se importa, o pessoal do meio ambiente não vem perturbar ninguém, a galera aqui vem realmente se divertir, vem curtir, curtir todo esse visual aqui da praia do Xepa, Praia da Xepa, por quê gente? Porque na época aqui, como nós já falamos na abertura da matéria, aqui onde ficou o tratado internacional, uma força de coalizão do exército brasileiro, ficou aqui alojado aqui, fizeram aqui todo o seu acampamento aqui na praia, eles ficaram aqui em 1944, aqui onde tem em torno de mil homens, aqui toda hora do rango, de 11 horas da manhã, eles serviam o almoço às suas trópicas, e pra não ter desperdício, eles serviam a população, então por isso ficou conhecido como Praia da Xepa, uma praia realmente larga, ali vocês vejam aí que é os barquinhos ali, os pescadores todos ancorados ali, quando é 4 horas, 4 a 5 horas da manhã, a galera vai pro alto mar pra pescar aqui, porque o pessoal sobrevive aqui através da pesca, do turismo e também muitos funcionários públicos, como vocês estão vendo aí, muitos barcos realmente aqui, que fica aqui, todo mundo esperando o ganha-pão de cada dia, e vocês podem observar aqui, vamos girar aqui Francisco, você vê que a cidade é toda cheia de coqueiros, olha, tá vendo aí gente, como é bonita essa praia, e nós vamos agora pegar várias imagens, tanto o nosso câmera vai pegar o Francisco, também a nossa viatura que está instalada a câmera, que vai pegar outras imagens pra complementar e transformar pra você, aqui é a Praia da Xepa, nós vamos lá na Praia do Cardeiro, vamos lá na ponta de Santo Cristo, pra mostrar toda essa beleza aqui, essas imagens bacanas que vocês vão ver a partir de agora, através da nossa câmera principal e da nossa mini câmera que está instalada aqui no nosso bugre, vem comigo, ah, eu quero aqui agradecer os nossos parceiros, a Exótica Diniz, a Friotec, a Chocobons, alô Ricardo, a Chocobons, também por conta do suporte informático, a Madeireira Beira Rio e a Jodizel, meu amigo Salsicha, põe aí as máquinas da Jodizel que representa pra mostrar em toda a região, viu aí gente, várias máquinas da XMC, um abraço gente, alô Luciano, vamos agora, imagens no ar, na terra e no ar, é aqui no programa Super Tarde, vem comigo! Eita, Francisco, não te conto, o carro faltou, gente, a gente pegou a viatura, esqueceu de olhar pro copo, põe aqui, Francisco, mostra aqui, ó, o carro não tem uma gota sequer de gasolina, e agora, vai chegar no posto, Francisco, pra abastecer, vê se a gente acha um menino aí, Francisco, pra gente tentar empurrar aí, esse carro até ali o posto de combustível, pra gente abastecer, meninada, dá pra empurrar aí pra mim, por favor, a gente chega até ali o posto ali, tenta abastecer a viatura do programa Super Tarde, já pensou que aventura, a gente vai fazer umas imagens na praia, e o carro fica sem combustível, aí não dá, né? Vamos lá, meninada, vai ajudar a empurrar aí, Francisco, vamos lá, meninada! Olha, nós estamos agora aqui na praia do Cardeiro, essa praia aqui, gente, é quase uma praia assim, selvagem, né? É uma praia bem aconchegante, uma praia que não tem muitas residências, mas tem muitas pousadas, a beira-mar, aqui atrás tá a pousada, só alegria, realmente aqui, muito bonito, o litoral, onde a gente está, vê o visual do mar, vários barquinhos de pescas, né? Aqui, muita gente faz passeio de bugre, aqui por essa praia, é todo arborizado por coqueiros, muitos coqueirais aqui nessa praia, realmente é magnífica, aqui é a cidade de São Miguel do Gostoso, tem muitas coisas atrativas pra você vir, além de ter pousadas, né, hotéis bacanas, aqui a comida realmente é muito gostosa, aqui em São Miguel do Gostoso, no caso, aquela pousada tem até piscina, pra você se refrescar na água do mar, ou pra você se refrescar, tem tudo pra você. Então, meu amigo telespectador, vamos ver que horas são, ver se a gente bater um rango lá naquela pousada, né, Francisco? Vamos pedir um almoçozinho legal por lá, ver se tem um almoçozinho bacana, vamos ver aqui onde estamos, a culinária aqui de São Miguel do Gostoso. Meu amigo telespectador, eu volto já, mas eu quero informar os senhores telespectadores, que a gente tem um apoio todo especial da Exótica Diniz, Friotec, Chocobons, Suporte Informática e Madeireira Beira Rio e a Jodizel. Gente, ficam as imagens do litoral aqui de São Miguel do Gostoso, eu volto já, já. Olha, meus amigos telespectadores do programa Super Pardes, nós temos uma matéria especial na cobertura da trilha de regularidade, aí passou aí nesse litoral, né, desde essa indiaria branca, e aqui nós temos essa cidade encantadora, aqui é São Miguel do Gostoso. Realmente aqui o cidadão conhece e jamais quer deixar essa cidade, quer ficar. Dona Fátima, que é paulista, Dona Fátima, Romano. Dona Fátima, a senhora chegou aqui a esse paraíso quando? Há quatro anos atrás. A senhora morava naquela selva de concreto, a senhora respirando aquele ar puro de São Paulo, aquela sila de veículos sem estresse nenhum, né, lá passando pelo rio Tietê, aquele negócio todo. E como é que a senhora ficou aqui em São Miguel Montão e se estabeleceu comercialmente aqui? Então, na verdade eu vim de Ribeirão Preto, São Paulo, né, e vim conhecer, eu tive um sonho de montar uma pousada e vim conhecer, na verdade eu vim conhecer Natal. E achei esse Natal uma cidade tão grande quanto o Ribeirão, eu iria trocar seis por meia-doze. Eu falei, não, não é isso que eu quero ainda. Aí eu descobri São Miguel do Gostoso e chegando aqui eu não tinha vontade de voltar de jeito nenhum. Aí aqui você já se estabeleceu logo, comprou logo a pousada, já tem essa pousada ou você já construiu? Não, eu construí, era um terreno. Levamos um ano, o ano de 2007 inteiro construindo, inauguramos no início de 2008. Inclusive, quando a gente vim pra cá, eu olhei no site, eu vi a pousada da alegria, no site tem lá, pousada da alegria. Pousada só alegria. Só alegria.com.br. Isso, exatamente. O telefone de vocês? 084, né, 3263-4355. A senhora vai dizer assim, o salsicha, põe meu telefone e meu home page aí, peça salsicha lá que ele bota pra senhora. Vai lá, salsicha, põe meu telefone e o home page aí, você sabe? Repete, repete. www.pousadasuaalegria.com.br. E o telefone, 084, 3263-4355. Muito bem, você viu aí, gente, como o pessoal de São Miguel do Gosto, o pessoal hospitaleiro, pessoas simpáticas. A gente já falou com diversas pessoas aqui, pousadas aqui, realmente. A gente só vê essa alegria, parece que aqui não tem estresse nenhum. Não tem não, né, dona Fátima? Não, não tem estresse. Não tem como ter estresse aqui, né, né? Tá certo, dona Fátima. Obrigado, senhora. Boas vendas e alta e baixa estação aí. Ó, gente, é pé quente aqui da pousada, só alegria. Parou pra alguns espetários. Ficam essas imagens aqui, ó, dessa pousada lindíssima aqui na Praia de Maceió. Permitir desaguar o querer, o sonho e o coração fica feliz. Pra viver, pra voar, permitir desaguar o querer, o sonho e o coração fica feliz.